Oi gente, muito bom dia pra você, eu sou Mariana Rocha, hoje é 5 de novembro de 2019, terça-feira, vamos começar aí esse dia com alto astral e é claro, muita informação pra você, todos os destaques aí da madrugada e das primeiras horas da manhã de hoje. Já começo com os nossos destaques, vamos ver? Médico é baleado e jovem ferida em abordagem de policiais civis no estacionamento do hospital e pronto-socorro João Lúcio. Eu vi dois caras, chapaisana, com uma arma grande, abriram a porta e mandaram eu descer, mas eu não consigo dar do nervoso que eu não desci, eu só pedi socorro, socorro, e ele falou que por que eu não parei, que eu não ouvi. Deputado Federal Delegado Pablo é denunciado em Jornal de Veiculação Nacional. No Careiro Castanho, mutirões de cirurgias têm atraído pacientes de todo o Amazonas. Nossos repórteres mostram um novo instrumento de combate à malária. A boa notícia é que o medicamento desenvolvido com a participação de dois pesquisadores da Fundação de Medicina Tropical vai tratar mais rápido as pessoas que têm a malária e até mesmo ajudar a combater a recaída. E os ataques de piranhas nos rios do Amazonas se intensificam com a chegada da seca. Um médico foi baleado e uma jovem ficou ferida em uma suposta abordagem de policiais civis no estacionamento do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste aqui da capital. Depois de disparar contra o carro das vítimas, os dois homens fugiram do local. Esta mulher de 32 anos, que preferiu não mostrar o rosto, era quem conduzia o carro atingido pelos disparos. Ela ficou com um ferimento no braço de um dos tiros. O veículo dela ficou repleto de marcas de tiros. No total, mais de 10. Marcas também no capô de uma das viaturas da Polícia Militar. O tiroteio aconteceu no estacionamento de um dos hospitais públicos mais movimentados da cidade. Os dois homens se identificaram como policiais civis. Há guarnições da Polícia Militar que já estavam aqui no Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado. Eles disseram que precisavam de apoio em uma abordagem a um veículo que foi tomado de assalto pela manhã. Exatamente um HB-20 branco. O que eles não explicaram aos policiais militares é que o veículo que eles procuravam era justamente um sedã e não um hatch, como o que foi abordado aqui no estacionamento. A princípio, a Polícia Militar foi acionada para fazer a devolução de um veículo que havia sido roubado aqui. Ao chegar ao local, um suposto policial civil, os policiais militares não puderam identificar, indicaram esse veículo que foi alvejado como se tivesse alguns indivíduos armados dentro. E esse cidadão efetou o disparo contra o veículo. Na hora do alvoroço, que o cidadão e o outro que foi alvejado, não sei qual foi a parte, saíram do veículo, que viram que não se tratava de criminosos, ele se evadiu do local. O ortopedista Marcelo Brito, de 55 anos, foi atingido nas costas e recebeu atendimento no próprio hospital. Ele passou por cirurgia e seu estado de saúde não foi divulgado. Pelo chão foram encontrados vários estojos de pistola .40, armamento que é utilizado pela própria polícia do Amazonas. Mais tarde, o verdadeiro alvo da operação foi localizado no mesmo estacionamento. Este veículo havia sido roubado mais cedo e foi abandonado pelos criminosos no hospital. Nenhum suspeito foi localizado pela polícia, apenas o proprietário do carro, que saiu sem falar com a imprensa. Até amanhã desta terça-feira, a polícia civil ainda não havia se pronunciado sobre o caso. E olha só essa história. Um suposto aluno de uma escola estadual na Zona Norte aqui da capital, postou uma mensagem nas redes sociais, onde ameaçava fazer uma chacina dentro da instituição. O autor dessa mensagem disse, inclusive, que iria transmitir tudo ao vivo. Vamos ver. Apavorados. O cara disse que vai invadir a escola do primeiro pavilhão até o último e vai matar todo mundo. Foi desse jeito que muitos pais de alunos da escola Professor Roberto dos Santos Vieira, no Nova Cidade, apareceram em frente ao colégio. A gente veio o mais rápido possível, né? Chegamos aqui para ver o que está acontecendo. Nessa onda de violência que o nosso país e vários outros canos também estamos enfrentando. Toda a movimentação aconteceu por causa de uma postagem em uma rede social de um suposto aluno dizendo que cometeria uma chacina dentro da escola. Na publicação, o jovem descreve o plano. Diz que vai abrir uma live para falar sobre a vida, dar adeus às pessoas que o acompanham na internet e, em seguida, vai entrar na sala de aula, falar com a turma e começar a atirar. A Polícia Militar esteve no local desde as primeiras horas da manhã para garantir a segurança dos alunos e funcionários. O nosso comando determinou a viatura ficar aqui no local até que termine toda essa situação que, supostamente, esses alunos estão fazendo nas redes sociais. Mesmo com a determinação da Polícia Militar de algumas viaturas permanecerem por 24 horas em frente à escola, Muitos pais vieram buscar seus filhos e os alunos acabaram sendo liberados por volta das 9 horas da manhã. A Seduc informou por meio de nota que não houve qualquer ameaça presencial na escola. Mas o gestor da unidade foi orientado a registrar um boletim de ocorrência e que a secretaria está apurando o caso. Horas depois, o jovem se entregou na delegacia acompanhado da mãe. Ele foi encaminhado a especializada em apuração de atos infracionais e, em seguida, levado ao Ministério Público. Que coisa, hein? Ontem à noite, dois criminosos em fuga ficaram feridos depois de uma perseguição policial. Essa dupla tinha praticado um arrastão no centro de Manaus quando a polícia interveio. A motocicleta usada pela dupla de criminosos ficou completamente destruída. Ela ficou assim depois de uma perseguição policial na zona sul de Manaus. Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, tinham acabado de praticar um arrastão no centro de Manaus. Eles chegaram para assaltar outra moça que vinha com a bolsa dela. Ela ia entrar na glacial. Aí ela pegou e quando ela viu que os assaltantes iam tomar dela, ela correu para dentro da glacial e jogou a bolsa e entrou. E deixou a bolsa na porta, pelo fato do assalto, né? E ao decorrer de tudo, eles não conseguiram tomar a bolsa dela e foram pegar o celular de outra moça que tinha acabado de sair. Depois de roubar no centro da cidade, os criminosos fugiram aqui pela avenida Nhamundá, já no bairro Praça 14 e também na zona sul. Aqui, eles se depararam com uma guarnição da terceira companhia interativa comunitária que patrulhava aqui pela região. Fez sinal para que os bandidos parassem e a ordem foi desobedecida. Quando chegou exatamente nesse trecho aqui, os policiais decidiram encostar com a viatura na motocicleta em que estavam suspeitos. Foi aí que eles perderam o controle do veículo e colidiram com dois carros que estavam estacionados na rua. Os carros não tiveram muitas avarias. Já os suspeitos ficaram bastante feridos e precisaram de cuidados médicos antes de serem apresentados na delegacia. A dupla vai responder por roubo majorado. E um homem suspeito de fornecer drogas a Alejandro Valeico foi preso aqui na capital. A gente vai com a Samara Maciel que tem as informações na tela do Seis Horas. Samara. Exatamente. Esse homem foi identificado como Matheus Moura Martins. Ele foi preso nesta segunda-feira em flagrante no centro da cidade. A polícia suspeita que ele seja o fornecedor de drogas do Alejandro Valeico, que permanece preso, suspeito de estar no envolvimento do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues. Vale destacar que o Matheus já foi preso em 2014 por roubo. Ele passou a tarde desta segunda-feira depondo aqui no prédio da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Vai ter uma coletiva com o delegado titular do inquérito que vai estar explicando, mostrando quais são os andamentos, como está o andamento das investigações sobre o caso Flávio. A nossa equipe vai acompanhar e trazer informações ao vivo para você de casa. Volto com você. Muito obrigada, Samara Maciel, pelas suas informações. A Prefeitura de Coari volta a ser investigada, dessa vez pelo Ministério Público Federal, por suspeita de desvio de mais de 2 milhões de reais da verba do Fundeb. Eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso, que traz as informações para a gente. Muito bom dia, Bárbara. Olá, Mariana, bom dia. Bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias. Olha, a gente lembra, né, Mariana, que há pouquinho tempo, no mês passado, na verdade, tanto o prefeito Adair Filho quanto o presidente da Câmara de Coari, o Kelton Pinheiro, e o empresário Axuel Rodrigues foram presos, né, ficaram pouco mais de uma semana presos, por conta de investigação do Ministério Público Estadual, por causa de suspeita de fraude em licitações de mais de 100 milhões de reais. E agora é o Ministério Público Federal que está com essa investigação por conta de desvio do Fundeb, né, de mais de 2 milhões de reais. E o prefeito Adair Filho novamente é alvo dessas investigações. Inclusive, quem vai conduzir essa investigação do MPF é o novo procurador-chefe do Ministério Público Federal, Tiago Correia, que foi o mesmo que conduziu as investigações da operação Maus Caminhos da Saúde, que a gente lembra que teve toda aquela repercussão onde o médico Mohamed Mustafa foi preso, inclusive condenado, né, Mariana? Volto com você. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações ao vivo. Daqui a pouco a gente volta contigo também com mais informações. E uma vereadora lá do município de Presidente Figueiredo, no interior do estado, abriu mão da licença maternidade e está levando a filha de apenas 3 meses para as sessões na Câmara Municipal. Você vai entender os motivos aí na reportagem do Jackson Salvaterra. Vamos ver. O dia começa cedo. Patrícia é vereadora, mas antes de subir na tribuna para exercer o mandato, a rotina é de uma mãe como outra qualquer. Acorda cedo, prepara o filho para a escola e amamenta a mais nova integrante da família, a pequena Letícia de 3 meses. A rotina de toda mulher não é diferente e começa logo nas primeiras horas da manhã. Com a Patrícia, não é diferente. E aí, Patrícia, como é que você se define? A Patrícia é cristã, é filha, é mãe, é amiga, é esposa, é enfermeira. Ocupa hoje o cargo de vereadora no município de Presidente Figueiredo. É uma mulher que, assim como milhares de mulheres, tem uma árdua jornada diariamente. Natural de Jardim Ceará, essa cearense veio morar na Terra das Cachoeiras em 2005. E já em 2008, aos 23 anos, foi eleita com 228 votos, tornando-se a vereadora mais jovem da história do município. Em 2012, se reelegeu com 491 votos. Em 2016, iniciou o terceiro mandato e preside a Casa Legislativa, cuja sede foi feita na administração dela. Na Câmara Municipal, Patrícia Lopes abriu mão da licença maternidade e leva a pequena Letícia para as sessões da Câmara. E eu falo hoje que se não fosse por amor, não valeria a pena. Mas por amor estou aqui, dando a minha contribuição à nossa população e acompanhando de perto o desenvolvimento dos meus filhos. Cíntia trabalha na Câmara há 25 anos. A mãe dela também foi vereadora. Ela conta que muitas vereadoras já passaram pela casa. Mas abrir mão de um direito é algo inédito. É a primeira vez que eu vejo uma vereadora abrir mão da licença maternidade e trazer o filho junto para a Câmara, amamentar na hora da reunião, tirar um tempinho e amamentar. Realmente é a primeira vez que eu vejo isso. Eu vejo isso como uma atitude bonita de se ver, porque isso mostra o compromisso dela como mãe e também como parlamentar. Ela tem a sensibilidade de atender a filha, a necessidade da filha com amamentação, trazendo a filha para estar junto dela nesse momento de trabalho, como também continuar a sua vida pública, lutando pela melhoria da cidade, buscando dar o apoio à população. E que isso não vem impedindo ela de trabalhar e nem de dar a atenção necessária à filha. Além das sessões na Câmara Municipal, a pequena Letícia, de três meses, acompanha a Patrícia nas reuniões das comunidades rurais. Um jornal de veiculação nacional fez denúncias contra o deputado federal pelo Amazonas, delegado Pablo. Nós vamos agora à Brasília, de onde Larice Neves traz essas informações. Larice. As denúncias envolvem diversos políticos do PSL, entre eles o deputado federal, delegado Pablo. De acordo com a primeira reportagem, o parlamentar teria apresentado uma nota fiscal de uma empresa de fachada para justificar um reembolso de R$ 110 mil. A nota apresentada mostra que o político teria gasto dinheiro com divulgação da atividade parlamentar. O jornal em questão afirmou que o endereço da empresa não funcionaria no local indicado. Já a segunda publicação diz que o político contratou com verba pública um advogado para resolver uma questão pessoal. O profissional teria recebido R$ 28 mil para defender o político numa ação que corre no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Sobre a primeira denúncia, Pablo afirmou que a reportagem é tendenciosa, que ele é um dos políticos que menos gasta na Câmara e que o serviço foi realizado durante o período de dez meses. De Brasília, Larice Neves. Muito obrigada, Larice, pelas informações integrantes da Comissão de Defesa do Consumidor, lá da Assembleia Legislativa, fiscalizam se há de fato a redução de quase 6% no valor da energia elétrica. Essa redução aí que foi anunciada pela empresa Amazonas Energia. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas acredita que a aprovação da redução de 5,96% nas contas de luz do Estado é influência das constantes reclamações da população contra a Amazonas Energia. Com 160 queixas registradas até outubro deste ano, a Amazonas Energia lidera o ranking de reclamações da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado. Entre as reclamações mais constantes, computadas pela Comissão, estão a interrupção de fornecimento de energia elétrica e a cobrança abusiva nas contas de luz. Mesmo com a confirmação da redução nas contas de luz, o consumidor precisa ficar atento. Para poder ver a redução na conta dele, precisa ver os quilowatts. Se ele consumiu no mês passado, de outubro, um quilowatts, e nesse mês de novembro, com a redução, manteve o mesmo quilowatts, porém, o valor final não reduziu, tem alguma coisa errada. Nas ruas, a população duvida, mas espera que a redução seja uma realidade. É, a priori, de forma positiva, né? Mas se colocar num contexto geral aí, é só uma maquiagem para enganar, né? Às vezes a gente nem consome tudo isso e vem cobranças indevidas nas nossas contas, entendeu? O governador Wilson Lima participou da inauguração de iniciativas para o fortalecimento da cadeia produtiva de manejo do Pirarucu, lá na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, em Fonte Boa. Essa unidade de beneficiamento, o entreposto de pescado, o complexo frigorífico inaugurados receberam recursos do Fundo Amazônia e vão beneficiar mais de 500 famílias. No município, o governador também anunciou a retomada de obras em escolas estaduais. Você aí de casa, já acordou com a gente? A gente está esperando aí a sua foto, muita gente já mandando de vários bairros de Manaus, de vários municípios do interior do Amazonas. A partir do próximo bloco, a gente vai mostrar aí quais são os telespectadores que estão ligadinhos no 6 Horas Notícias desta terça-feira. E você vai ver a seguir, nossos repórteres mostram um novo medicamento que deve ajudar com maior eficácia no combate à malária. Agora são 6 horas e qual é o horário, produção? 17 minutos. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto